E aí galera, eu sou o Rogério e hoje eu vou apresentar... não, corta tudo aí. E aí galera, inscritos do canal Pirota, eu sou o Rogério e hoje eu vou passar pra vocês dicas de exercícios para vocês treinarem o trapézio. E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal Pirota, eu sou o Rian Pirota. E eu sou o Rogério Pirota. E hoje a gente tava indo fazer um vídeo, né? Aí a gente achou isso aqui, ó. Uma barra, duas barras paralelas e tem mais a outra, três barras ali, né? E ó, o político responsável fez isso aí, ó. Dá um like pra vocês. Parabéns, pelo menos isso. Pelo menos uma. E aí, Danipérola Cidade Joia do Paraná. Valeu. Aí, bora pro primeiro exercício então? É isso aí pessoal, mas por favor, já, deixa o gostei pra nós aí. Fazendo um grande favor. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Galerinha do bem, aqui nós temos o Sr. Rian. Ele tá fazendo um afundo na barra. Duas barras paralelas. Mas se você não tem uma barra paralela perto da sua casa, você pode fazer com as costas de duas cadeiras. Percebe que o braço dele não trabalha. Ele afunda com... O trapézio vem até a próxima orelha e sobe novamente. Desce na cadência. Quando subir, dá uma seguradinha estática lá que vai dar um up a mais, ok? Faça até a exaustão, dando intervalo aí de 30 segundos a 1 minuto e meio, ok? Galera, três sessões. Galera, três sessões. Ô Rian, você colocou cimento nesse negócio aqui, tijolos? E aí galera, então vamos dar continuidade aos exercícios aí. Vamos fazer uma puxada aqui. É interessante que vocês encostem o queixo aqui no peito, né? Pra que vocês tenham amplitude maior. Vou puxar só pra erguer aqui, fazer como que os deltóides posteriores se encontram um com o outro. Tente aproximar o mais possível, né? Desce na cadência. Você pode perceber que com o queixo no peito aqui, você tem uma amplitude melhor pra estar realizando esse exercício. Ok? Façam até a exaustão. No intervalo de 30 segundos a 1 minuto e meio, ok galera? É interessante dar uma inclinadinha um pouco para frente aí, ok? Não permanecer aí 90 graus. Mais ou menos uns 75 graus, ok? Bom galera, esse aí é uma forma de prancha, só que em vez de você trabalhar os braços, flexionar, você só vai descer o corpo, né? Rian, baixa a cabeça um pouquinho. Isso, olhando pro chão, né? O pessoal perceba que o deltóide posterior, ele vem aproximando um do outro. Olha lá, trabalhando. Isso aí você vai estar exercitando os trapézios legais, ok? Façam até a exaustão. Três sessões aí, dando intervalo de 30 segundos a 1 minuto e meio. Show de bola! Pernas levemente flexionadas, paralelas na largura do ombro. Eu olho para frente numa linha imaginária horizontal e percebam que os meus cotovelos estão levemente flexionados. E aqui eu estou trabalhando com a parte de trás, o trapézio, uma puxada de trás. Subo e desço lentamente até a exaustão. Vou inclinado um pouco para frente aí e vou dar um intervalo aí de 30 segundos a 1 minuto e meio. E aí galera, uma remada alta. Diz o menino lá que ele tem a coordenação motora boa, que vai conseguir tomar a tereira e não fazer essa remada individual. Porque nós não temos dois halteres. Então, não tem desculpinha para você não fazer atividade física em casa. Taca lá e pau o remada. Vamos ver se dá quanto. Aí ó, então pessoal, vai deixar o braço mole ali. Quem que você vai comandar? O cotovelo quando estivesse dando cotoveladas para cima. Porque dessa forma você vai dar um ênfase no trapézio e não no ombro, ok? É claro que trabalha um pouquinho de ombro aí, mas o agonista aí é o trapézio, ok? Só não vai querer levantar o litrão de uísque, né? Porque o tereirê é saudável. Façam até exaustão, troca de lado, né? E tenta fazer a mesma quantidade de exercícios. Não tem intervalo, porque quando faz um lado, o outro já está descansando, ok galera? Esse dá uma tunada no trapézio aí legal. E aí pessoal, agora a gente vai usar o poste aqui. Não é pra mijar não. É, não é pra mijar não. E... Cada passinho desse de mão você está trabalhando aí no trapézio. É, isso aí. Você vai pra frente. Vem até o embalo que você não vai voltar. Muito cuidado com a coluna. E vai voltando. Façam até o limite de vocês. É um exercício um pouco mais difícil. E pessoal, esses foram os 5 exercícios de trapézio pra você fazer aí na sua casa. Ou também num espaço como esse aqui ao ar livre. Caso vocês queiram que nós elaboramos novos conteúdos, pode dar a sua dica. Deixar a sua deixa aí. Deixa aí nos comentários abaixo. O grupo muscular que você quer que nós passamos aí novos tipos de exercícios e conteúdos, ok? Um abração. Fique com Deus. Tchau, tchau. Falou, tchau, tchau. Tchau, tchau.